Olá pessoas! Oi, tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Hoje eu vou mostrar pra vocês mais um passo da decoração aqui do meu quarto, não é mesmo? Estamos construindo ela aos pouquinhos, passinho por passinho. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essas duas mesas de cabeceira que estão aqui atrás. Fiz uma diferente da outra, as de cada lado da cama, pra vocês se inspirarem aí. De repente, se quiserem construir mesinhas de cabeceira diferentes por aí também. As duas foram bem fáceis de fazer, eu espero que inspire vocês. Então eu fiz uma aqui mais retinha, mais quadradinha, que super funciona, com vários estilos diferentes de decoração. E a do outro lado aqui foi até mais fácil e é um pouco mais rústica, que tem tudo a ver com esse tipo de decoração porra orgânica que estou fazendo no meu quarto. Espero que vocês se inspirem e bora botar a mão na massa mais uma vez, bora sujar a casa toda, aquelas... É isso aí, bora pro tutorial! Então bora lá! Pra fazer essa primeira mesinha de cabeceira, eu usei madeira pinos. Comecei com ripas assim, de 2 por 2 centímetros e fui cortando ela nas medidas que eu queria, que eram as seguintes. Pra fazer os pés, eu usei 4 ripas de 29 centímetros, 4 ripas de 28 centímetros e 4 ripas de 26 centímetros. Todas elas com essa mesma espessura de 2 por 2, tá? Aí já pra fazer a parte de cima dela, a caixinha, eu usei 2 tábuas de 40 centímetros por 50 centímetros e 2 tábuas de 40 centímetros por 15 centímetros. E elas vão se montar desse jeito aí que eu tô mostrando, formando tipo uma caixa mesmo, beleza? Bom, então bora começar a montar isso aí. Eu comecei pegando 2 das ripas de 29 centímetros e 2 das ripas de 26 e montei um quadrado desse jeito. E aí fiz a mesma coisa de novo, formando 2 quadrados, veja só! E eles vão servir pra fazer uma estrutura pros pés. Então dei uma lixadinha aí em todo mundo pra ficar bem lisinho, bem acabadinho. E comecei a montar usando cola instantânea pra fixar antes de aparafusar, como eu sempre falo por aqui. Então montei as 2 ripas de 29 centímetros com 2 ripas de 26, formando um primeiro quadrado, como eu já falei. Deixei secando um pouquinho e repeti o mesmo processo. Deixa secar aí alguns minutinhos pra fixar bem a cola. E agora bora aparafusar. E aí ó, uma dica. Eu vou aparafusar com o parafuso meio deslocado do centro, de onde eu aparafusaria normalmente. Por quê? Porque depois eu vou colocar os pés e os parafusos não podem se cruzar, sacou? Então marquei o furo aí deslocadinho do centro, como vocês estão vendo. E furei com uma broquinha bem fininha. Depois eu usei parafusos de 4 centímetros de comprimento pra aparafusar. Aí beleza, feitos os 2 quadrados de base, bora pros pés mesmo, né? Os ditos cujos. Primeiro eu fixei os 2 quadrados de sustentação aí por dentro dos pés, desse jeito com a cola que eu tô fazendo. Aí usei uma madeirinha aí pra tentar marcar certinho a distância. E fui fixando aí os pés na estrutura. Ficou totalmente reto? Não, não ficou, mas tudo bem. Furei com a broca pequena e a parafusei. Feito esse pé, olha só que coisa mais fofa que ficou. Tô virando muito marceneira, não é mesmo? Quem acompanha aqui tá ligado. E bora fazer o quê? A caixa superior. Então também montei ela primeiro com a cola. E no caso a minha cola tava meio velha e as madeiras que eu comprei também não tavam muito retas. Elas tavam meio tortas, o que não ajudou muito na fixação. Mas tudo bem, né, John? Por quê? Porque a gente tá aqui pra improvisar. Então marquei ali os furos que eu queria fazer. Um na ponta, um no meio e um na outra ponta pra eles ficarem alinhadinhos. Furei. E a parafusei. Agora reparem que eu deixei o parafuso meio pra dentro, tá ligado? Uns 3 milímetros assim pra dentro, mais ou menos. E vocês já vão entender o porquê que eu fiz isso mais pra frente. Virei a caixa ao contrário e como vocês podem ver não tinha colado direito. Mas beleza, marquei os furos e a parafusei tudo. Aí eu dei mais uma lixadinha final porque eu queria que o acabamento ficasse bem lisinho mesmo. Limpei com um pano úmido. E bora a parafusar esse pé na caixa. Então centralizei bem, marquei com um lápis ali a posição certinha e a parafusei. Bom, agora eu vou fazer uma coisa, gente, que eu não tenho assim muita certeza se é uma coisa muito indicada ou não. Mas como eu não sou uma ceneira, eu vou tentar. Eu quero esconder esses parafusos, não quero que eles fiquem assim, aparecendo. Então eu vou catar uma massa de madeira e vou passar aqui. Vai dar boa? Não sabemos. Mas estamos aqui para testar. Vamos ver. Não sei se usa isso pra isso, não sei se vai colar. Mas como a vida é uma só, a gente não vai perder a chance de testar. Então eu fui preenchendo os buraquinhos ali pra tampar todos os parafusos. E foi por isso que eu deixei eles mais pra dentro, como eu falei antes, sacou? Tipo uma massa corrida. A gente só não sabe se ela vai colar no parafuso, né? Eu acho que a experiência é sempre válida. Mas, Deus ajuda, né? Deixei secar por mais ou menos uma hora e depois lixei bem pra ficar tudo bem lisinho, bem bonitinho. E cara, não é que deu boa? Ficou super lisinho, super funcionou, escondeu os parafusos. Então posso dizer que deu tudo certo. Limpei tudo de novo. E aí eu usei aquele mesmo stain que eu tenho usado pra dar acabamento em tudo que eu tenho feito aí de madeira. Que ele é tipo um verniz, mas não é bem um verniz. Primeiro eu resolvi usar o incolor, porque eu achei que eu queria esse tom cru mesmo de madeira. Então aí estou eu aplicando o stain incolor. Mas depois eu fiquei olhando e mudei de ideia. Resolvi usar um tom que chama imbuia, pra ficar ornando melhor com o tom da segunda mesinha que vocês já vão ver. Então apliquei aí o verniz e depois deixei secar bem. Bom, gente, agora pra nossa segunda mesa de cabeceira. Eu pensei numa ideia super, super simples, que é o seguinte. Eu achei esse suporte de plantas. Isso é um suporte de vasos, tá ligado? Vou deixar alguma imagem de referência aqui pra vocês verem melhor. E eu encontrei num garden aqui em São Paulo. Vou deixar o endereço aqui. Tanto o suporte quanto a bolacha de madeira. Que é o seguinte, ó. Eu vou usar essa aqui. Que já tá toda tratada. Já comprei ela toda tratada, toda bonitona. E isso tem um valor. Mas se você comprar ela assim, ó. Mais bruta. Olha aqui, tá até com preço. 20 reais. 20 reais. Então, sai bem baratinho se você comprar ela bruta e tratar em casa. Aí você lixa, passa verniz e tudo mais. Eu já comprei a toda tratada mesmo, porque já trabalhamos demais, né? Mas ela tratada sai um pouco mais cara, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir um pouco esses pés pra dar mais estabilidade pra minha mesa, né? Então eu vou forçar ele um pouquinho. Imagina as quebras. E a gente bota a fé que vai dar certo. Vou dar uma forçadinha. Uma forçadinha. Esse precisa abrir mais, ó. Vamos na força bruta. Tá perfeito. Agora tem que ver se ficou reto, né? Tá tonto? Esse tá mais aberto. Agora tá reto. Não tá? Tá bom. Depois, se não tiver, a gente abre mais. Agora a gente tem que torcer fortemente, porque não tem nada, quase nada de spray nessa lata. Eu já usei pra pintar a mesa do quarto. E vamos rezar pra não ter que comprar outro. Economizando ao máximo, já rola. Mas tem que conseguir pintar todos os lados, né? Do metal. Mas eu acho que vai dar. É só pra dar uma clareada, porque tudo tá mais claro no quarto. Ai. Acabou! Não! Você vai durar! Vamos, Bi! Você consegue! E até que deu. Acabou nessa lata. Mas... Deu pra dar uma mãozinha de tinta. Tá top, tá lindo, é nóis. E agora, agora, parafusar aqui. Tá bem pintado? Não. Não sei se o esfrie acabou no meio, mas dá pro gás. Então, centralizei ele aí no tronco e usei essas borboletinhas de metal pra parafusar. Eu não sei pra que servem essas peças, mas achei que elas serviam muito bem pra fixar o pé no tronco. E pronto. Olha só que ideia simples de mesinha de cabeceira e fica muito linda. Eu amei isso, gente. Agora, bora montar esse quarto, né? Vamos lá colocar as mesinhas? Na mesinha de tronco, eu coloquei uma garrafinha de estuco de uva e uma garrafinha de vidro com alguns eucaliptos secos. Cones de cimento, que eu já ensinei aqui no canal como é que faz. Vou deixar o vídeo aqui no card pra quem quiser ver. Um pratinho de cerâmica aí de coração pra colocar as bijus na hora que eu vou dormir. E já na mesa de pinos, do outro lado, eu coloquei uma espada de São Jorge bem linda. E um pratinho de cerâmica com pedrinhas e um palo santo, que foi uma seguidora que mandou pra mim, inclusive. Eu vou deixar a marca dela aqui, vamos enaltecer. Tem coisas muito fofas. Coloquei um livrinho também e um japa mala, que me ajuda na meditação. E foi a Campus Bibs, minha amiga, que me deu há muitos anos atrás. Eu tenho o maior carinho por ele. E ele é lindo também pra decorar. E ficou muito lindinha essa composição. Eu amei. E eu nem acredito que fui eu que fiz. Amei o resultado. Cara, eu fiquei apaixonada. Eu não sabia se ia dar boa, nunca tinha feito uma mesa de cabeceira. E adorei me aventurar nessa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se inspirado. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você quer ver nos próximos vídeos. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá ligado? Pra você não perder as novas dicas que tem sempre por aqui. E também deixa o seu like se você gostou, né? Porque isso é muito importante. Muito importante pra eu continuar fazendo conteúdo aqui pra vocês. Você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e deixar o seu brilhante like, se você gostou. É isso. Me segue no Instagram pra vocês verem em tempo real tudo que eu tô fazendo, que eu tô criando. Porque lá eu consigo fazer enquetes também. Pra perguntar o que é que vocês querem. É mais fácil pra poder botar as votações e tudo mais. Então meu arroba tá aqui na tela. Não deixa de me seguir lá. E é nóis, até o próximo passo dessa decoração. Que eu não sei exatamente o que vai ser. Mas talvez sejam umas luminárias, um banco pra pôr aqui na frente da cama. Ainda tô pensando. Mas é nóis, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!